Eu tô arrasando, depois de 10 anos, senhoras e senhores, na minha pista particular indoor, climatizada, ai, eu tô conseguindo andar de patins de novo, deixa eu sentar aqui um pouquinho, mas eu arrasei, tu gostou então? Nossa, tu gostou, veio muito do sol, aproveita, fala lá, se inscreve no meu canal. Nossa, tu gostou, agora eu não sei de onde é que veio.